E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui no canal trazendo essa vez pra vocês aqui, ó O unboxing dessa memória aqui nova da XPG AD50 de 8GB de 3200MHz Comprei 4 pentes pra fazer os 4 lotes que tem na placa-mãe, né? 4 pentes de 8GB totalizando 32GB Eu queria fazer aqui agora com vocês o unboxing Cadê? Deixa eu abrir aqui Vamos ver Mostrar aqui pra vocês como que é Aí, rapaz, eu acho que... Eu acho que cortei um pouco demais aqui, tem problema não Vamos aqui Abriu Olha ela aí, vem toda lacradinha, bonita O logo aqui da XPG bonito Tira, ó Opa Coloca aqui de lado Tirei Deixa eu amassar a facinha E aqui está ela, galera Olha, bem Bem bonito, ó Não sei se dá pra vocês escutar, mas é bem É bem resistente pra dissipar bem o calor Aqui, ó Deixa eu ver se foca aqui, ó DDR4 3200 8GB Um CL de 16-20 Comprei Essa aqui em específica Por quê? Por causa Disso aqui, ó Ela tem o Aura Sync Não sei se vai focar muito bem a câmera Deixa eu ver se eu consigo fazer focar pra vocês Aí, focou Ela Tem a sincronização Aura Tem o RGB Fuso, o MSI E da ASRock Dependendo do componente que você tiver no seu computador Você consegue fazer com que os LEDs da memória RAM Brilhem ao mesmo tempo, sabe Sincronizado com os outros aparelhos que eu tenho É só você configurar via software Eu vou fazer um vídeo aqui mais pra frente Mostrando como ficou no computador As quatro memórias Pra vocês verem Aí vocês verem se compensa Se vale a pena pra vocês terem O que vocês acham Como que elas brilham Beleza? Até já, galera E aí, galera Beleza? Esse aqui é o resultado que eu falei pra vocês Das memórias No computador Como elas ficam aqui, ó As quatro brilhando bonitinho aqui E como eu mostrei pra vocês da caixa Tem como sincronizar com o software da placa-mãe De vocês Por exemplo Como a minha é uma da ASUS Da Rogue Eu uso aquele Aura Sync Aí se eu mudar aqui, ó Tem um papel de parede que brilha ao mesmo tempo, ó Tá tudo brilhando ao mesmo tempo Quer ver? Deixa eu... Se você vir aqui E sei lá Vou pôr o intermitente Pôr um aleatório aqui, ó Aumentar a velocidade, ó Deixa eu ver Aqui, ó Tá vendo? Ela pisca ao mesmo tempo Ela... Ela sincroniza Com o software que você usa na sua placa-mãe No meu caso Como é a da ASUS Tem que ser o Aura Sync Se você usa da MSI Da Gigabyte Entendeu? No caso A minha placa de vídeo É uma Gigabyte Então é o Fusion Ou seja Ele eu não consigo sincronizar Com as memórias Nem com a placa-mãe Nem com a tela Entendeu? Então aí No caso dela Eu tenho que usar um software separado O mouse também da ASUS Ele brilha ao mesmo tempo Que tudo Ele é sincronizado isso aqui Tá vendo? Mas esse aí é o resultado Galera Como ficou É muito bonita O efeito dessa memória No computador Eu recomendo muito Vale muito Muita pena Você que quer dar um Um efeito no seu computador Você que gosta de RGB É uma boa pedida Dessa da XPZ Porque ela tem Ela é bem compatível Com bastante software E vai ficar bem legal No seu computador Além de sua memória É uma memória boa 8GB A minha 3200MHz Claro Tem mais fortes Também tem mais fracas Depende também De quanto a sua placa-mãe Aguenta Certo? Mas é isso aí galera O vídeo vai ficando por aqui Deixa um like Se inscreve no canal Valeu Falou Tchau 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 Tchau